Um cientista maluco me jogou uma porção misteriosa Que me transformou em uma... Mioca? Agora eu tenho que escapar desse laboratório Me transformando em miocas mutantes Para finalmente achar um antídoto E assim voltar ao normal Ah, mano, fala sério, véi Eu sou uma mioca, mano Cara, que coisa... Bizarra, olha o jeito que eu sou Mas também esses cientistas malucos aqui, mano O experimento funcionou E aí, amiguinho, tudo bom? Aqui, mano, é experimento, véi Eu tenho que vazar daqui, mano Tá, galera, pelo que eu tô percebendo Isso daqui é uma espécie de jarro Será que eu consigo escapar de alguma maneira? Tá, se eu não me engano Minhoca consegue escalar as coisas, não é não? Ô, ô, ô Ih, rapaz, calma Ai, caí Calma, se eu vim aqui do lado... Aí, 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 tô conseguindo Tô conseguindo, tá? Beleza, beleza, beleza Ah, tá, tem que ir aqui pro lado Mano, tem que tomar muito cuidado pra eu não cair Ah, já que eu sou uma mioca Eu tô conseguindo escalar? Vamos lá, Hartão Você consegue de novo Vai, escala, escala, escala Beleza, chegamos até aqui em cima Aí, tranquilo Só que o problema é que eu não consigo sair Até porque tem uma... É, uma tampa Mas será que eu consigo desrosquear ela ou algo do tipo? Tá, ô, ô, tá, tá funcionando Tá funcionando, tá funcionando Ele tá correndo por aí Pega ele Acha ele Não deixa ele escapar, não Ah, mano, fala sério Vê aí, ele já sabe que eu tô aqui Vamos lá, Hartão Vamos lá, Hartão Corre Ai, ai Não, 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 não Cara, dois cientistas atrás de mim Fala sério Pior é que vai ser muito complicado, mano Eu sou apenas uma mioca Não tem como nem eu bater neles Até porque, enfim Eu não tenho braço Tá, de verdade Eu tenho que achar uma maneira de escapar daqui Ô, ô, calma aí O que que tá rolando? Tá, tem um laser aqui na parede Ih, tem um espacinho pra eu escapar Vai, 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 vai Aí, foi, boa Ah, vai, seus bobão Vocês vão pagar pelo experimento que vocês fizeram comigo Porque eu vou voltar e destruir tudo Tá, mas vai ser um pouco complicado Porque, pelo que eu tô percebendo Eu tô num lixão Cara, olha só a quantidade de lixo que tem aqui, mano Que bizarro Tem lixo caído do céu Tá, nesse local eu tenho certeza que eu não vou encontrar nada Mas será que deve ter alguma coisa escondida aqui embaixo? Tá, porque, pelo que eu percebi, isso daqui é um caminhão e... Mano, eu não vou entrar nessa água Minhocas desse tamanho aqui, obviamente, vão morrer nessa água E eu tô com pouca vida já Ó, mas calma aí Tem um espaço aqui no caminhão que eu consigo tá chegando Tipo, o mais esquisito de tudo é o jeito que eu pulo, né Muito estranho Ah, calma aí O que que é isso aqui? Tá, deixa eu... Eu consigo pegar E isso daqui é um pedaço de pão podre Bom, já que eu tô morrendo de fome Eu não tenho muita opção, né A não ser comer esse pedaço de pão Tá falando que eu virei uma minhoca mutante? Ai, 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 ai Calma, calma, calma O que que tá me atacando? Ah, olha isso Eu sou uma minhoca de três cabeças? Tá, realmente é mutante E eu ganhei também aqui uma pá Que aparentemente é um ataque Pô, é interessante Porque tinha alguma coisa aqui que tava me atacando Eu não faço a mínima ideia do que que seja Ah, isso daqui são formigas Bom, eu não faço a mínima ideia do que que tá acontecendo Mas eu tô atacando alguém Sei lá, eu sou as formigas malucas Eu tenho que confessar que essas formigas não são tão fortes assim Dá pra derrotar elas muito, mas muito fácil Só falta essa última que não sai daí de cima Haha, boa Tá, calma aí Pelo que eu tô percebendo, eu tenho um item Chamado fruto de fogo Ai, se liga só eu consigo tá comendo isso Tá, galera Talvez seja uma coisa boa Então vamos lá 3, 2, 1 Uou, calma Aqui Haha, eu tenho uma minhoca gigante Pô, que isso? Pô, eu tenho uma cara muito assustadora Que bizarro E agora eu também tenho uma habilidade de fogo Aonde? Ai, eu consigo colocar fogo em mim mesmo? Tá, eu sou de fogo Eu não pego fogo Mas pelo que eu tô entendendo Eu consigo botar fogo aonde eu quiser O problema agora é que eu tô bem, mas bem lerdo Ah, galera Eu tenho que confessar pra vocês Esse lado aqui não tá um pouco suspeito? Tipo assim Não tem nada em volta Muito provavelmente deve ter alguma armadilha E eu não sou bobo, não Ai, lembrando que tem uma barra ali em cima Que eu tô muito curioso pra saber O que que acontece se a gente chegar no último nível de minhoca Será que eu vou me tornar uma minhoca gigante, mutante Que vai destruir tudo? Mesmo sendo bem suspeita Eu tenho que tomar todo o cuidado do mundo E galera, eu tenho que confessar, mano Eu poderia ser um pouco mais rápido, né? Mas fazer o que, né? Eu sou toda uma minhoca mutante e esquisita Uh, calma aí Tem alguém ali na frente? Tá, agora tá complicado Porque eu cheguei numa parte do laboratório Onde tem muitos cientistas Se liga, eu sou uma pessoa andando ali no canto Tá, então vamos lá Eu tenho que sair correndo Ai, 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 calma aí, se esconde Tá, tranquilo, tô tranquilo Só chegar nessa outra parte aqui também E tá, por enquanto ninguém me viu aqui Isso é bom Se a gente reparar muito bem Existem algumas plantações Muito permente eles estão fazendo testes por aqui Tá, eu vou esperar esse cientista virar de costas Bom, vamos lá, Hortão Vai, 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 vai Corre, corre, corre Tá, se eu entrar aqui Tá, beleza, eu me escondo E calma aí, eu tive uma ideia Por que não começar um incêndio aqui? Hehe, isso mesmo Começa a quebrar aqui as plantações Tá pegando fogo Quero nem saber, mano, já coloca fogo em tudo aqui mesmo Eu falei que ia começar a minha vingança, mano Tá ficando maluco esses cientistas aí Tá achando que é quem? Me transformando em minhas minhocas malucas Ligado os detector de fumaça Fala sério Ô, calma aí Tá tocando uma sirene muito louca, véi Isso, Jô Minha chave, minha chave, minha chave Minha chave, minha chave Não, calma aí, mano O que que tá rolando? Tá tendo uma tempestade de areia Que maluquice é essa? Tá, vou ter que usar o meu superpoder Pra chegar até embaixo Olha, eu sinceramente Quero entender aonde que eu tô, mano Simplesmente vim parar numa caverna maluca Mas até agora é tudo Ahn... Tranquilo? Ei, tem uma minhoquinha aqui também, mano Mas o problema é que tem um monte Mais um monte mesmo de escorpião Só quer saber? Escorpião não é de nada Até porque eu sou uma minhoca mutante Que tem um poder de fogo Ou seja, coloca fogo em todo mundo Hehe, derrota Esse escorpião já era Ah, pelo que eu tô percebendo Eu tenho um espaço pra cá Galera, alguém pode me explicar O que que seria isso? Tipo, tem dois bolos muito esquisitos Ah, e eu não sei vocês Mas daqui tá com uma cara de ser uma trepe Bom, pra evitar comer esse bolo Eu só simplesmente vou quebrar ele Eu acho que é mais fácil Ah, ele é um bolo de areia Bom, eu tenho que confessar Eu tô com um pouco de fome E eu sou uma minhoca gigante mutante Então eu acho que isso não vai interferir nada Vou aproveitar e pegar esse bolo Por que não, né? Ué, calma O que que aconteceu? Falou que eu vi em uma... Ah, mano Que isso Ah, que isso, mano Eu virei uma minhoca gigante no deserto Cara, o tamanho do bocão aqui Que bizarro E o melhor de tudo isso É que eu tenho habilidade Pra tá quebrando nada mais, nada menos Do que um monte de blocos Cara, isso é que eu consigo fazer isso Da parte de cima? Hahaha Que bizarro, mano Mas como que eu paro de girar? Eu paro, na real? Bom, eu não faço a mínima ideia E aí, toma aí Eu sou o escorpião bobão Eu acabei de ter uma ideia Já que eu tenho essa super habilidade Onde eu posso tá destruindo blocos E por que não vir até a superfície Onde tem nada mais, nada menos Do que esse laboratório É isso mesmo Vamos lá, vamos lá, Hortão Sai destruindo qualquer tipo de coisa Gente, de verdade Destruir isso daqui Vai ser muito mais, muito da hora Ó, tem um cientista do mal aqui também Que já vai de ralo Tchau, tchau E por que não destruir essas plantações? Eu não faço a mínima ideia Do que que eles estavam fazendo aqui Mas se me transformaram em mioca Coisa boa não é Vocês sabem muito bem disso Calma aí, eu tô percebendo Que aqui tem, ah, um trem Tá, gente Qual o motivo de ter um trem por aqui, hein Mas como eu sou uma mioca gigante Eu não tô aqui pra pensar não, véi Eu só tô aqui pra destruir mesmo Ha, ha, se liga só, mano Que isso é destruindo um trem De um lado pro outro Que bizarro Não é que eu não posso deixar Nada passar, não Destruir desse lado aqui também O que que aconteceu? Ué, ué, ué Calma aí, o que que eu virei? Tá, galera Pelo que eu entendi Eu me transformei Em nada mais, nada menos Do que O Thomas do mal Cara, isso daqui não faz sentido nenhum Ha, ha, que bizarro E eu sou extremamente rápido Ah, mas eu tenho que confessar Até que eu gostei Bem melhor do que ser uma mioca gigante E além disso Eu ganhei uma habilidade Que eu não faço a mínima ideia Do que seja Bom, aparentemente Eu consigo andar extremamente rápido É isso? É, galera Eu consigo andar muito rápido, mano De um lado pro outro Que bizarro Eu tenho que ser sincero Eu quero muito Mas muito mesmo Voltar pra onde eu tava no começo Porque aqueles cientistas assim São muito do mal O que é complicado É que eu não faço a mínima ideia De onde que era Bom, pelo menos aqui Não é Ah, o que que aconteceu? Uou, calma aí Por que que essa parede tá se movendo? Por que que essa parede tá se movendo? Eu tô com meio coração de vida Tá, galera O que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? Eu tenho que sair daqui Vai, vai Quebra essa parede Vai, 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 vai Ufa Mano, essa daqui foi por pouco, hein Tá, galera Pelo visto Eles já tão sabendo Aonde que eu tô E esses cientistas malucos Tão tentando me pegar De qualquer jeito Só que aí que tá Será que eu tenho que subir Aqui na caverna? Tá, eu sou muito grande Pra passar por ali Mas aparentemente Aqui tem um caminho Ah, e eu não sei Se vocês repararam ou não Mas a nossa barra Tá quase completa Então isso quer dizer Que existe mais e mais ainda Além de ser uma mioca Tomas Trem maluco Eu posso me transformar Em mais mutantes Tá, isso daqui Vai ficar interessante Ué, por que que tem Uma escada gigantesca Até Ué Galera, alguém pode me explicar Que local é esse? Apareceu uma mensagem Aonde as defesas Foram ativadas Mas eu não tô vendo nada Tá, galera Isso daqui parece ser Muito o primeiro laboratório, né Só que bem diferente Ô, ô, ô Calma aí, calma aí, calma aí Que aparentemente Eles ativaram as defesas E a defesa deles São zumbis? É, pelo visto Eles tão bem confusos Não sabem o que fazem Mas eu solto Abazotrei Vou sair destruindo tudo aqui, mano Que mané defesa Eles tão ficando doido Eu saio botando fogo aqui, ó Nesse zumbi Sai pra lá, véi Ô, ô, calma aí É, isso daqui É um ardem? Ah, mano Esses zumbis não tão deixando Eu ver o que que tá acontecendo, mano Porque assim Eu tenho que confessar Não é normal ter um ardem? Mano, por que que eu estou Extremamente grande? Que isso? Eu sou simplesmente Nada mais, nada menos Que uma mioca gigante O ardem É, rapaziada Pode ficar tranquilo Que eu vou derrotar Todo mundo, tá? E além de sair destruindo tudo Obviamente Eu vejo que tem a possibilidade Da gente upar mais ainda Ou seja A parte que a gente é Uma mioca o ardem gigante É só o começo E já que eu tô desse tamanho Chegou a hora Da gente destruir Esses laboratórios De uma vez Ai, ai, ai Aqueles doutor pequenininho ali, mano Dá nem pra ver eles direito Vem aqui que eu vou matar todo mundo Ó, já aproveitar Colocar minhas habilidades de fogo Tacar fogo nos seis aí também É, vocês acharam Que eu era aquela mioca pequena Agora eu sou uma mioca O ardem, mano Simplesmente destruindo tudo Que bagunça Eu não tô entendendo nada A primeira parte do laboratório Tá totalmente destruída Bom, mas ainda existe Essa parte que a gente Não destruiu por completo, né? Que seria uma boa Eu sair quebrando Vários e vários blocos Tá, galera Eu tenho que confessar Isso daqui é muito Mas muito satisfatório Segunda parte do laboratório Destruída com sucesso Bom, tem essa parte Que eu não preciso destruir muito Até porque só tem lixo Por aqui, né? Literalmente Bom, mas aonde ficava Aquelas plantações Seria interessante É, galera Eu tô destruindo Destruindo Mas até agora Nada do... Ué, calma O que que seria isso? Calma, isso daqui é uma poção? Tá falando que é uma poção Misteriosa Então, por que nós A gente tomar Minhoca rainha Mano Ah, eu não consigo ver O tamanho que eu tô É que eu tô gigante Nossa, mas eu tô destruindo Muita coisa Que bizarro Tipo assim, dá pra destruir Muita, mas muita coisa Com isso Ai, ai Agora sim, mano Eu posso finalmente Ser feliz Quebrando todo esse laboratório Olha, mas uma coisa Eu tenho que confessar Cadê aquele tal doutor? Ó, uma coisa que eu tô notando Que bem aqui na minha frente Tem, é... Uma vila Mano, não é possível Que aquele cientista Se escondeu numa vila, mano Quer dizer, não tem como Eu saber se ele tá aqui ou não Então, infelizmente Eu vou ter que destruir toda ela Tá, aqui tem um village Que claramente Não é um cientista maluco Ai, me desculpa aí O Anuguale Mas eu não quero fazer isso Com você não, mano Que eu sou uma minhoca gigante E eu não consigo Diminuir de tamanho até então Sério, gente Eu preciso urgentemente Achar aquele antídoto Não, com certeza Eu vou ficar maluco Ai, cientista Cadê você, velho Cadê você? Eu já tô destruindo o meio mundo Eu não tô te achando, mano Que absurdo É esse? Calma aí, galera Que parada é essa, mano? Uou, uou, uou Calma aí Esse daqui é o portal gigante? Tá, eu tenho que confessar Que isso daqui é extremamente esquisito E eu não sei se é uma boa ideia Eu entrar aqui Mas eu não tenho muita escolha, né? Se aparecer, ó, a gente Então vamos Ah, tá Ah, eu vim parar aqui no The End Tá, mas o que isso daqui quer dizer, velho? Eu vou ter que derrotar o dragão Galera, eu não sei vocês Mas eu tô achando que aquele ali é o Doutor O que é isso, mano? Bicho gigantesco aqui do nada Tá, será que eu consigo tacar, é... Bolas de fogo nele? Aparentemente não Vai ser mais difícil do que eu pensava Tá, beleza, beleza Eu consigo chegar aqui Como que eu vou tacar esse treco? Eu não tô entendendo Uou, uou, uou Calma, calma Eu bati, bati nele Eu consegui derrotar? Tá, eu realmente não esperava que a batalha ia ser tão fácil assim Mas aparentemente tem alguma coisa ali dentro Mano, será que aquilo ali é minha poção? Só que uma coisa que eu tô reparando É que aqueles blocos ali tão mudando com o tempo Será que vai vir uma explosão dali? Eu não faço a mínima ideia Apesar que eu não preciso ter medo, mano Olha o meu tamanho, velho Eu sou uma minhoca gigante Tá, pelo que eu tô reparando, tem um item Tá, deixa eu ver pra quebrar esses blocos Ih, mano, aquele item ainda tá flutuando Tá, então é só dar um pulão e peguei? Tá, eu peguei o item, mas eu ainda continuo sendo o mesmo Será que tá no meu inventário? Nossa, liga só Antínoto Mas calma aí Galera, vocês tão reparando que tá escrito veneno 2? Rapaz, será que tá certo isso? Bom, eu não faço a mínima ideia Vou jogar essa poção aqui pra cima E tá, beleza Eu tô tomando dano, eu tô tomando dano, eu tô tomando dano E eu ainda continuo sendo o mesmo Aí vai falar cego, fala cego, fala cego O que que tá rolando? Eu tô destruindo blocos ainda Ué, parou? Tá, galera, parou E minha vida, querendo ou não, aumentou Então isso quer dizer que Eu voltei ao normal? Olha, eu tenho que confessar que mais ou menos Chega no fato que eu tô ali com uns Dez blocos de altura, né? É, enfim Pelo menos eu não sou mais aquela minhoca horrorosa E se você gostou dessa maduquice É só assistir esse vídeo que o YouTube tá recomendando pra você Eu tenho certeza que é melhor do que esse